O Ministério Público Federal denunciou o presidente da Ancine e a Agência Nacional de Cinema por três crimes. Cristian de Castro Oliveira é acusado de falsidade ideológica, uso de documento falso e estelionato. Segundo os promotores, ele prestou declaração falsa em janeiro do ano passado, quando se preparava para assumir o cargo.